Evangelho de Lucas, capítulo 18 Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade, havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava ninguém. Havia também, naquela mesma cidade, uma viúva que sempre o procurava, dizendo, Julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo, ele não a quis atender, mas depois pensou assim, É bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito ninguém. Porém, como esta viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa, para não acontecer que, por fim, venha a molestar-me. Então o Senhor disse, Ouçam bem o que diz este juiz iníquo. Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Dois homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo, desta forma. Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo, Ó Deus, tem pena de mim que sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Traziam também as crianças a Jesus para que ele as abençoasse, mas os discípulos, ao verem isso, os repreendiam. Jesus, porém, chamando as crianças para junto de si, disse, Deixem que os pequeninos venham a mim e não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade, lhes digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Certo homem de destaque perguntou a Jesus, Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu, Por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos. Não cometa adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho. Honre o seu pai e a sua mãe. Então o homem disse, Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo isso, Jesus lhe disse, Uma coisa ainda falta a você. Venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Jesus, vendo-o assim triste, disse, Como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Porque é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isto perguntaram, Sendo assim, quem pode ser salvo? Mas Jesus respondeu, O que é impossível para o ser humano é possível para Deus. Então Pedro disse, Eis que nós deixamos nossa casa e seguimos o Senhor. Jesus lhes respondeu, Em verdade lhes digo, que não há ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir, receberá a vida eterna. Chamando os doze para um lado, Jesus lhes disse, Eis que subimos para Jerusalém, onde se cumprirá tudo o que está escrito por meio dos profetas a respeito do Filho do Homem. Ele será entregue aos gentios, que vão zombar dele, insultá-lo e cuspir nele. Depois de açoitá-lo, eles o matarão, mas ao terceiro dia, ressuscitará. Eles, porém, não entenderam nada disso. O significado dessas palavras lhes era encoberto, e eles não sabiam do que Jesus estava falando. Aconteceu que, quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E, ouvindo o barulho da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que Jesus, o Nazareno, estava passando. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Mas ele gritava cada vez mais, Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e mandou que trouxessem o cego. E, tendo ele chegado, Jesus perguntou, O que você quer que eu lhe faça? Ele respondeu, Senhor, que eu possa ver de novo. Jesus lhe disse, Pois então veja, a sua fé salvou você. Imediatamente ele passou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Capítulo 19 Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou a aquele lugar, olhando para cima, disse, Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto, murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor, Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres e, se extorquia alguma coisa de alguém, vou restituir quatro vezes mais. Então Jesus lhe disse, Hoje houve salvação nesta casa. Pois também este é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Ouvindo eles estas coisas, Jesus contou uma parábola, visto estar perto de Jerusalém e lhes parecer que o reino de Deus havia de se manifestar imediatamente. Por isso, Jesus disse, Certo homem nobre partiu para uma terra distante, a fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou dez dos seus servos, confiou-lhes dez minas e disse-lhes, Negociem até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo, Não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de ter tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem tinha dado todo o dinheiro, a fim de saber quanto tinham conseguido ganhar em seus negócios. O primeiro se apresentou e disse, Senhor, a sua mina rendeu dez. O Senhor lhe disse, Muito bem, servo bom. E porque você foi fiel no pouco, terá autoridade sobre dez cidades. O segundo servo veio e disse, Senhor, a sua mina rendeu cinco. A este o Senhor disse, Você terá autoridade sobre cinco cidades. Então veio outro servo dizendo, Senhor, aqui está a sua mina, que eu guardei embrulhada num lenço, porque tive medo do Senhor, que é homem rigoroso. O Senhor retira o que não depositou e colhe o que não semeou. Mas o Senhor respondeu, Servo mal, eu o julgarei usando as suas próprias palavras. Você sabe que eu sou homem rigoroso, que retiro o que não depositei e colho o que não semeei. Por que você não pôs o meu dinheiro no banco? E então, na minha vinda, eu receberia com juros. E disse aos que estavam ali, Tirem dele a mina e deem ao que tem as dez. Eles responderam, Senhor, ele já tem dez. Ao que o Senhor respondeu, Pois eu declaro a vocês que a todo o que tem será dado ainda mais. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Mas quanto a esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e os matem na minha presença. E depois de dizer isto, Jesus prosseguia a sua viagem para Jerusalém. E aconteceu que, ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou dois dos seus discípulos, dizendo-lhes, Vão até a aldeia que fica ali adiante, e ao entrar, encontrarão preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendam o jumentinho e tragam aqui. Se alguém perguntar, Por que o estão desprendendo? Respondam assim, Porque o Senhor precisa dele. Acharam tudo conforme Jesus lhes tinha dito. Quando eles estavam soltando o jumentinho, os donos do animal disseram, Por que estão desprendendo o jumentinho? Eles responderam, Porque o Senhor precisa dele. E então, trouxeram o jumentinho até Jesus e, pondo as suas capas sobre o animal, ajudaram Jesus a montar. A medida que Jesus avançava, as pessoas estendiam as suas capas no caminho. E quando Jesus se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou com muita alegria a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto. Alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão, Mestre, repreenda os seus discípulos. Quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou por ela, dizendo, Ah, se você soubesse, ainda hoje, o que é preciso para conseguir a paz. Mas isto está agora oculto aos seus olhos. Pois virão dias em que os seus inimigos cercarão você de trincheiras e apertarão o cerco por todos os lados. E vão arrasar você e matar todos os seus moradores. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio visitá-la. Depois, entrando no templo, Jesus começou a expulsar os que ali vendiam, dizendo-lhes, Está escrito, a minha casa será casa de oração. Mas vocês fizeram dela um covil de salteadores. Diariamente, Jesus ensinava no templo. Os principais sacerdotes os escribas e os maiorais do povo procuravam tirar-lhe a vida. Mas não achavam uma forma de fazer isso, porque todo o povo, ao ouvi-lo, era cativado por ele. Capítulo 20 Aconteceu que, num daqueles dias, estando Jesus a ensinar o povo no templo e a evangelizar, chegaram os principais sacerdotes e os escribas juntamente com os anciãos e lhe perguntaram, Diga-nos com que autoridade você faz estas coisas, ou quem lhe deu esta autoridade? Jesus respondeu, Eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Digam, o batismo de João era do céu ou dos homens? Então discutiram entre si. Se dissermos do céu, ele dirá, por que não acreditaram nele? Mas se dissermos dos homens, o povo todo nos apedrejará porque está convicto de que João era profeta. Por fim, responderam que não sabiam de onde era. E Jesus lhes disse, Então eu também não lhes digo com que autoridade faço estas coisas. A seguir, Jesus passou a contar ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a para os lavradores e ausentou-se do país por prazo considerável. No devido tempo, mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem do fruto da vinha. Mas os lavradores, depois de espancá-lo, o despacharam de mãos vazias. Em vista disso, enviou-lhes outro servo, mas também a este espancaram e depois de insultá-lo, despacharam de mãos vazias. Mandou ainda um terceiro, também a este, depois de feri-lo, expulsaram. Então o dono da vinha disse, Que farei? Enviarei o meu filho amado, talvez o respeitem. Mas quando os lavradores viram o filho, começaram a discutir entre si, Este é o herdeiro, vamos matá-lo, para que a herança seja nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. que lhes fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e entregará a vinha a outros. Ao ouvir isto, disseram, Que tal não aconteça? Mas Jesus, com um olhar fixo neles, disse, Que quer dizer, então, o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser pedra angular. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Naquela mesma hora, os escribas e os principais sacerdotes procuravam prender Jesus, porque entenderam que ele havia contado essa parábola contra eles, mas temiam o povo. Eles passaram a vigiar Jesus, enviaram espiões que se fingiam de justos para ver se o apanhavam em alguma palavra a fim de entregá-lo à jurisdição e à autoridade do governador. Então lhe perguntaram, Mestre, sabemos que o Senhor fala e ensina corretamente, e não se deixa levar pela aparência das pessoas, mas ensina o caminho de Deus, segundo a verdade. É lícito pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a arte manha deles, respondeu, Mostrem-me um denário. De quem é a figura e a inscrição? Eles responderam, De César. Então Jesus lhes disse, Pois deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo e, admirados da sua resposta, calaram-se. Chegando, alguns dos saduceus, que dizem não haver ressurreição, perguntaram a Jesus, Mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem casado morrer sem deixar filhos, o irmão desse homem deve casar com a viúva e gerar descendentes para o falecido. Ora, havia sete irmãos. O primeiro casou e morreu sem filhos. O segundo e o terceiro também casaram com a viúva. E assim foi com os sete. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual deles a mulher será esposa? Porque os sete casaram com ela. Jesus respondeu Os filhos deste mundo casam e se dão em casamento. Mas os que são considerados dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos não casam nem se dão em casamento. Pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E que os mortos ressuscitam. Moisés o indicou no trecho referente à Sarça, quando afirma que o Senhor é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos e sim de vivos, porque para ele todos vivem. Então, alguns dos escribas disseram, Boa resposta, mestre! E não ousaram mais fazer perguntas a Jesus. Mas Jesus lhes perguntou, Como se pode dizer que o Cristo é filho de Davi? Pois o próprio Davi afirma no livro dos Salmos, Disse o Senhor ao meu Senhor, Sente-se à minha direita, até que oponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Portanto, Davi o chama de Senhor. Então, como ele pode ser filho de Davi? Quando todo o povo estava ouvindo, Jesus disse aos seus discípulos, Cuidado com os escribas, que gostam de andar com vestes talares e muito apreciam as saudações nas praças, as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações. estes sofrerão juízo muito mais severo. Capítulo 21 Jesus estava observando e viu os ricos que lançavam seu dinheiro na caixa de ofertas. Viu também certa viúva pobre lançar ali duas pequenas moedas. Então, Jesus disse, Alguns falavam a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e didádivas. Então, Jesus disse, Vocês estão vendo estas coisas? Virão dias em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Perguntaram a Jesus, Mestre, quando será isto? E que sinal haverá quando estas coisas estiverem para acontecer? Jesus respondeu, Tenham cuidado para não serem enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo, Sou eu. E também, Chegou a hora. Porém, não vão atrás deles. Quando vocês ouvirem falar de guerras e revoluções, não fiquem assustados, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então, Jesus lhes disse, Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais vindos do céu. Antes, porém, de todas estas coisas, vocês serão presos e perseguidos. Vocês serão entregues às sinagogas e lançados nas prisões. Serão levados à presença de reis e de governadores por causa do meu nome. Isto acontecerá para que vocês deem testemunho. Tomem, pois, a decisão de não se preocupar com o que irão responder, porque eu lhes darei palavras e sabedoria a que não poderão resistir nem contradizer todos os que se opuserem a vocês. E vocês serão entregues até por seus próprios pais, irmãos, parentes e amigos. Eles matarão alguns de vocês. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Mas não se perderá um só fio de cabelo da cabeça de vocês. É pela perseverança que vocês ganharão a sua alma. Quando, porém, vocês virem Jerusalém sitiada de exércitos, saibam que está próxima a sua devastação. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade saiam dela. E os que estiverem nos campos não entrem na cidade, porque esses dias são de vingança para cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações. E até que os tempos do gentio se completem, Jerusalém será pisada por eles. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá pessoas que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, levantem-se e fiquem de cabeça erguida, porque a redenção de vocês se aproxima. Jesus ainda lhes contou uma parábola dizendo, Olhem para a figueira e todas as árvores. Quando veem que começa a brotar, vocês mesmos sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem acontecer essas coisas, saibam que está próximo o reino de Deus. Em verdade, lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém, as minhas palavras não passarão. Tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. e para que aquele dia não venha sobre vocês repentinamente como uma armadilha, pois sobrevirá a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Portanto, vigiem o tempo todo, orando, para que vocês possam escapar de todas essas coisas que têm de acontecer e para que possam estar em pé na presença do Filho do Homem. Jesus ensinava todos os dias no templo, mas à noite saía e ficava no monte chamado das Oliveiras, e todo o povo madrugava para ir ao encontro dele no templo a fim de ouvi-lo.